Debs, de Dida, que a gente já se beijou. Você ganhou muitos prêmios pela sua atuação em Bruna Surfistinha e realmente foi também uma virada na sua carreira. E a preparação para fazer aquele filme? Essa preparação foi sensacional. Morei num lugar na Augusta sete dias para conversar com essas meninas e no final de tudo eu tive uma tarde, um dia inteiro com a Raquel e conversamos muito e ela me contou toda a história dela. A sua percepção sobre esse universo, sobre essa realidade mudou? Totalmente. Uma das meninas falou para mim, Débora, a gente não é o que a gente quer ser na vida, a gente é o que a gente consegue ser. Caralho. E isso é o melhor que eu consegui ser. Muitas meninas abusadas na infância, que com sete, oito anos fogem de casa, não tem outra opção na vida, eu não sei isso. E se machucam, se mutilam diariamente para tentar viver com um mínimo de dignidade. Sim, e muitas que usam a proscrição para conseguirem pagar os seus estudos. Exatamente. Eu cresci tanto humanamente, aprendi tanto na vida, que isso passou a ser para mim o que fez e o que faz a minha vida valer a pena. E tem uma coisa muito louca que é, por exemplo, eu às vezes quando estou, tipo, eu já me peguei fazendo isso, muito acima do peso. Eu falo, ah, não, é para cinema. E não é, eu só estou acima do peso. Mas sabe quando você quer justificar? Sim. Ah, eu estou com um bigode, porque não sei o quê. A gente fica tentando o tempo inteiro justificar porque as pessoas querem colocar a gente dentro de um padrão. Um padrão muito cruel. Sim, e você, por exemplo, teoricamente seria esse padrão, porque você é linda. Ah, mas eu sofro muito também. Tomei remédio para emagrecer a vida inteira. Hoje eu fico tentando lidar com isso de uma forma mais saudável, sabe? Quando eu me vejo mais gordinha, eu falo, tudo bem também, né? Essa perfeição é tão cruel, assim. Não quero julgar a estética das pessoas. Não quero que isso seja importante na minha casa. Não quero que a minha filha ache que a roupa que ela vai usar faz dela uma pessoa melhor. Então, isso é quase que uma... De tanta pressão que eu vivi a minha vida inteira, hoje isso virou uma meta. Esse padrão que é inexistente, ele gera culpa, ele gera angústia, ele gera transtorno. A da gravidez, por exemplo, que eu estou grávida, então estou enxada, mas também engordei mesmo. As pessoas quase dão uma licença poética. Tipo, não, mas ela está grávida. Como se só porque eu estou grávida eu pudesse estar sendo grávida. Não, eu grávida ou vi coisas horríveis. Nossa, mas engordou muito, né? Engordei 27, engordei muito. Pro dia um cara falou Ah, e agora você vai ficar com esse cabelo curto feio? Falei, é, o bonito ficou pra lá. Melhor do que eu sou cara de cu, filha da puta. É. Vamos dar respostinha pra essas pessoas no quadrinho do Alicêco. Nossa, esse cabelo é curto assim mesmo? Não é mais pra homem? Meu amor, desculpa interromper, mas é que o século XIX me ligou pedindo sua opinião de volta. Agora escolhe uma mão, ó. Mas vem cá, seu namorado deixou, você vir aqui sozinha? Meu amor, o dia que meu namorado vai deixar alguma coisa, eu deixo ele. Aliás, se eu ouviu o barulho da porta, ó, eu vou tomar no cu, veio te ver. Você não acha que troca muito de namorado, não? Não, desculpa, que eu não tinha conhecido você, meu bem. Eu morro de tesão num homem velho, babaca, virgem, com rabo de cavalo, pau pequeno e testa cebosa. Vem cá, você não acha que você é muito velha pra namorar um homem mais de novo, não? Meu filho, eu tô cheia de leite, quem amamenta um, amamenta dois. Maravilhosa! É assim que eu levo a minha relação com o Rafa. Tô cheia de leite, aceita um gole? E você foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP. Eu fui eleita menos sexy por um homem que transou comigo e eu fiquei super feliz, foi o primeiro título. Essa imagem de super sexy é algo que em algum momento te... te acalentou, te... não é acalentou, não, tá? Essa palavra é outra, mas é isso aqui, ó. Ela já me fez ficar mais feliz, depois ela me fez ficar meio mal, porque as pessoas me olhavam, mulheres principalmente, como se eu fosse, tipo... só uma buceta. E eu sou muito mais que isso, sabe? Eu sou duas, meu amor. Além de tudo isso, além de sermos muito parecidas, sacanagem, quem me dera, meu Deus, você também passou um dia no Big Brother. Passei. Eu também, mas você é muito fã. Eu sou muito fã. Eu fui obrigada. Acho aquela coisa uma loucura. Queria entender a sensação que é ficar preso ali dentro. Pensei em umas pessoas que já tinham morrido, assim. Morreram no Big Brother? Não. Mas fiquei lembrando de pessoas que não estavam mais presentes pra mim. Me deu uma saudade de tudo, sabe? Foi... Engraçado. Eu só fiquei puta. Nós somos pessoas que, por acaso, nós sempre quisemos ser atrizes. Eu acho que eu errei essa conjugação, mas não há o menor problema. Mas a gente sempre quis ser atriz. Sim. Então, isso faz com que a gente ative o nosso imaginário desde criança. Desde criança. Eu, por exemplo, mentia quando eu era criança. Eu também mentia. Eu dizia que eu era milionária, um monte de coisa. Fingi que perdi a memória. Fiquei um mês enganando os meus pais. Ia lá no médico ortopedista, falava que tinha quebrado o braço, chorava, ele botava gesso, era mentira. Porque você falou... Você deu a entrevista, você falou que você mentia. Mentia a vida inteira. Eu tinha, na verdade, uma angústia de provar pras pessoas que eu era muito boa. Só vamos ver nossa capacidade de mentir juntas no quadro Mente Comigo. Quero saber de vocês. O que vocês fizeram nas férias? Eu fui pra Paris, Londres, primeira classe, depois a gente alugou um barco ali na Riviera Francesa. Que curioso, porque a Tatá falou que nunca andou de barco na vida. Não, é que ela alugou, e eu dei tchau e ela foi indo e eu fui nadando atrás. É. Ah, que louco, porque a Débora falou que vocês se descruzaram na viagem que fizeram, não ficaram... Não, a gente se descruzou, a gente se desencontrou e assim que a gente se desencontrou, eu olhei pra frente e vi a Tatá de novo. Falei, Tatá, que coincidência. Aí eu voltei pra ela. Vem pro barco. Aí eu pulei no barco e a gente foi junto no barco. A Tatá me disse que nunca botou os pés num barco na vida. É que eu fui de bananeira, né? Eu fui andando de bananeira, ela me pegou pela cabeça e você me jogou e em nenhum momento eu encostei meus pés no chão. Pernas pro ar, viagem, né? Eu já vi numa entrevista sua que você falou também que nunca tinha ido alto mar, nem rio, nem nada assim. Não, eu nunca fui, né? Essa foi a primeira vez. Era um mar seco, era um mar que já tinha falecido e a gente ficou, na verdade, só tinha areia, mas o barco tava lá. Tatá, você falou que nunca tinha saído do Brasil, na verdade. É, porque na verdade, como eu tô muito rico, eu expandi o Brasil pra toda a América Central, a Ásia e oceania. O Brasil virou praticamente o mundo, né? Ah. Brasil só fica mas o tudo é Brasil agora, qualquer lugar que eu vá. E que língua que vocês falavam lá? A gente falava inglês. Ah, tá, mas a Tatá nunca foi pra fora, né? Você falou que expandiu o Brasil, mas assim, você... Não, eu expandi o Brasil, mas um dia eu pus o pé pra fora e veio o inglês, eu falei com ele inglês e eu coloquei o pé pra dentro e ele foi embora. Ah, entendi. Perfeito, maravilhoso. Agora eu queria saber aonde vocês se conheceram? Na casa do... Da... Luana. Luana. Qual o sobrenome dela? Pires. Luana Pires. Ela é casada com quem? Ela é solteira. Valter Negrão. Ela é solteira, ela separou do Valter Negrão. Porque parou, né? Não tá com ele há muito tempo já. Tá muito tempo, agora ela tá solteira. E onde ele mora? Rua... Botafogo. Botafogo, Viretas 75. Qual que é o número? Fale juntas pra mim. Rua Botafogo, 75. Ah, tá. E vocês conhecem toda a família dele? Toda a família. Sua família. Tio, avó, pai, pau, irmãos. Fala em quatro nomes da família deles. João. João, Jorge, Gisele e Bruninho. Bruninho. Ah, perfeito. Bom, você tá no sentido do Brasil nesse momento? Uma merda. Olha, o país tá muito bom. Tá um ano ótimo, mas tá uma merda. É, tá uma merda. É uma merda que não tá ótimo, mas a gente tem fé. É uma merda que não tá ótimo, mas a gente tem fé. Palmas, senhoras e senhores! Vem pra... Ai, caralho! Tudo bom, Brasil? Maravilhoso. Maravilhoso.